Você Você Tão graciosa E parceira Que pra mim É a primeira De toda a multidão Do carnaval Sambando na avenida Você é a mais querida E eu não vejo Mais ninguém No carnaval Sambando na avenida Você é A mais querida E eu não Vejo mais ninguém Arrasta a sandália Que eu quero ver Eu quero ver Eu quero ver Arrasta a sandália Que eu quero ver Eu quero ver Eu quero ver Arrasta a sandália Que eu quero ver Eu quero ver Eu quero ver Arrasta a sandália Que eu quero ver Na quarta-feira, quando acaba o sonho Vejo seu corpo cansado Dos três dias de folia No canto, a sandália empoirada A fantasia castigada Nada importa, você é minha No carnaval, sambando na avenida Você era a mais querida E eu não via mais ninguém No carnaval, sambando na avenida Você era a mais querida E eu não via mais ninguém Arrasta a sandália que eu quero ver Arrasta a sandália que eu quero ver Eu quero ver Arrasta a sandália que eu quero ver Arrasta a sandália que eu quero ver Arrasta a sandália que eu quero ver O que é isso?